30.600 inscritos em menos de 3 anos, mais de 1 milhão de visualizações em nossos vídeos, mais de 183 vídeos publicados só no ano de 2023 e mais de 63 mil horas assistidos em nossos vídeos no YouTube. Esses são alguns números que a Agricultura AZ conquistou em 2023. O canal Agricultura AZ completará seu terceiro ano de história e para comemorar essa data tão importante, trouxemos uma retrospectiva de tudo o que fizemos no ano de 2023. O canal Agricultura AZ tem como objetivo fomentar o desenvolvimento do agronegócio nacional. Através de conteúdos compartilhados de qualidade e imparcialidade, com abordagem técnica facilitada, procuramos reunir especialistas de todas as áreas para discutir sobre temas importantes na mesa de discussão da agricultura brasileira. O canal conta com a minha supervisão e com a participação de professores e discentes da própria universidade e de outras instituições de pesquisa e ensino do Brasil. O agronegócio é um dos setores mais importantes do Brasil. Segundo uma pesquisa feita pelo CPE, o setor é responsável por empregar 19 milhões de brasileiros dentre as suas diferentes esferas, desde o campo até as empresas ligadas às cadeias produtivas do agronegócio. O Brasil se destaca como o segundo maior exportador de alimentos do mundo, gerando mais de 30% do produto interno bruto do país. Somos grandes produtores de soja, milho, algodão, café, cana-de-açúcar, suco de laranja, feijão, celulose, entre vários outros tantos produtos. Durante a criação do canal até os dias atuais, foram abordados diversos assuntos, seguindo a temática e o objetivo do canal. Podemos gerar conteúdos agregadores para técnicos, profissionais senhores, alunos, professores e principalmente produtores rurais, os orientando e ajudando a alcançar melhores produtividades de forma sustentável. Durante todo este ano, estávamos sempre atentos aos temas mais quentes da agricultura brasileira e mundial, como o crescimento do uso dos biológicos e efeitos do euninho na produção brasileira. Neste ano, realizamos vários eventos e tivemos mais de 15 mil inscritos neles. Falamos sobre fitopatologia, sobre a importância da mulher no agronegócio, sobre agricultura de precisão, controle biológico e diversos outros assuntos. O canal Agricultura AZ alcançou não apenas o público brasileiro, mas outros países, tais como Moçambique, Angola, Portugal e Estados Unidos, mostrando que o nosso conteúdo é de suma importância. Neste ano, fizemos parcerias com empresas super relevantes no cenário agrícola brasileiro, com mais de 30 patrocinadores para os nossos eventos. Veículos como esse são muito importantes para trazer conhecimentos a todos os assinantes, sejam eles produtores, estudantes ou profissionais da área. Nós somos parte do agro e buscamos sempre trazer conteúdos de qualidade. Em 2024, nos esforçaremos ainda mais para levar o especialista até você. A todos, o nosso muito obrigada!